E aí pessoal aqui quem fala é o Felipe Balas com mais um vídeo aqui de League of Legends e dessa vez na última da minha MD3 Espero que dê bom né, eu preciso que dê bom e eu peguei uma Vayne aqui mano, campeão que eu não jogo muito mas Tamo aí né galera, vamos ver mano, os caras pegaram meu Lucian e eu também tô começando a enjoar de jogar de Lucian velho O problema aqui é que faz uma cota que eu não jogo de Vayne mano, vamos ver o que que vai dar aí Tô conseguindo nem falar galera, tô empolgado aqui e já morri uma vez, cê é louco mano Tomei muito dano mano, Lucian é broken velho, cê tá maluco Caralho Suave galera, vou dar um besado aqui Tu 10 de farm atrás já, tá maluco Mano Mano E aí Nossa, bleibt 표ish esse sombra Nossa, eu tava jogando o leesa agora, cês viram isso galera o caralho o cara puxou cara para debaixo da torre é só foi a estudar e já era tá ligado sem mais beleza tô aqui para o pai usei curar ali para prevenir a morte do trash mas nem vocês precisavam a mano caralho tô jogando que nem um bote mano me matei para ir para cima para tentar entrar na frente desse da ut do lucian velho porque eu tava expurgando na porra do trash também não sei por que o trash foi da B ali e a moto alta ligado e vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui é mas o hit a bosta não conseguia mano na moral tá jogando muito mal de de vendo aí tô passando fome mas deu para pegar aqui no lúcia né mano o caralho eu me perco nos na movimentação do boneco às vezes tá ligado e eu não consigo formar mano olha só só tem luta no bote e aí meu meu cara me fica parado no mesmo lugar tá ligado e aí o caralho mandou bem mano e cara eu mato e aí e aí e aí e aí e aí a a legal a mina misturou a desgraça viu mano a desgraça viu mano caralho olha lá de double buff tá ligado tá ligado tá suça aí como que é do pai tá com esse cara não Cansei de dar kill pra ele Nossa Ai Luciano Caralho Beleza Foi super valeu a pena Isso daqui Eu vou ficar de boa Farmando aqui E ver se Eu recupero bastante Né mano Porque tá osso Ah Ah NA Devia ter cutinado Farmando Ó a treta Treta maligna aqui Caralho Caralho Aqui Não consegui pegar na lanterna Tá Eu tô melhorando galera Conforme passar da partida Tô ficando forte Tá ligado Já era Oh caralho Vou levar essa torre aqui Rapidão Vamos ver se eu salvo o Fizz O Fizz aqui Ah Agora Ah Tô passando fome Caralho Eu salvei o Fizz O Fizz Passou fome Atrás do Atrás do Fizz Sinto cheio De magia negra Ah Trita Que vai dar pro Brandy Hum Flechou aí Opa Caraca Oh calma aí Doido Caralho Moleque foi feco Morreu né Mas Bem Ai caralho Olha a merda Torre me focou Perigo 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 Vontade de ir embaixo da torre Mano Mas é desperdício Aí o cara morreu ali Já dei assistência Suai Oh Louco Ih Mano Os caras tão brincando Só com Caralho Os caras tão só brincando Com os moleque aqui Ih Deu errado aqui Calma aí Calma aí Doido Moleque da dive mesmo Né mano Se foda Ai Nossa Pegou Caralho Deu muito ruim Esse Lucien de De Cutelo Tá doendo Pra caralho Ah 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 Meu Deus Nossa Não esperava Mano Na moral Olha a treta Na moral Caralho Um aliado Foi ganhado Fechei um gume aqui galera De uma lapada só mano Que isso Eu tô ganhando dinheiro demais Não sei como Nem tô farmando bem mano Caralho Caralho Tomou muito dano esse Lucien mano Ô caralho Eu tenho um Mano Tinha um jacaré Fazendo negócio ali Eu nem ri Eu aceito sua falha E olha lá Porra Vamos levar aqui Sai fora Suai Da hora Bora pro barão Agora Só vamos Já vai Mais 2k de gold Fazendo statique Monstra E olha lá O maluco Tá tendo Dificuldades Ali Caralho Mano Caralho Deixa eu matar Todo mundo Ah Que bad Ai Parça Deu uma clicada No brand Ali Tudo bem Que ele não tava full life Mas deu dano Nossa senhora É galera Acabou É Nossa Opa Matei o Lucien ali Na moral Que da hora Top É isso galera Esse vídeo vai ficando por aqui Agora eu tô prata 2 Manos E a série vai continuar Espero que vocês Estejam gostando E é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau